Vamos agora aqui no galo famoso Olha lá o galo famoso O galo que canta mesmo Nas galinhas Tem um ali que tá meio empirreado Vamos tirar do ninho porque Não tem ovo pra chocar ali Vamos chegando aqui Olha lá O galo Galo famoso Azuleica Ali eu não pôs nome ainda não A Marjane Temperreada Vamos pôr aqui a comida deles Que é milho e ração Prontinho Vamos tirar a Marjane Pronto, tiramos a Marjane O galo já vai dançando pro lado dela Fazendo a dança do acasalamento Só a dança mesmo Até agora nada Isso aí é a dança do acasalamento todo galo Só que eu não sei se esse galo é tímido O que pega com ele Porque a gente não vê ele namorar as galinhas Eu não sei se esse galo é tímido Eu não sei se esse galo é tímido